E uma verdadeira força-tarefa vem sendo realizada na tentativa de recuperar a credibilidade do MT Saúde. Uma delas é tentar minimizar o impacto dos valores pagos pelos beneficiários desse plano. Para isso, o Sindicato dos Servidores da Saúde Pública do Estado elaborou uma tabela com valores mais acessíveis ao bolso do usuário. A nova proposta apresentada pelo Sindicato dos Servidores da Saúde Pública de Mato Grosso prevê a redução do valor pago pelo governo estadual por cada agente público credenciado ao plano MT Saúde. Isso significa que o executivo desembolsaria cerca de R$ 50,00 por usuário. Fizemos uma pesquisa com vários planos de saúde. Então, nós optamos por, na primeira faixa de idade, 0 a 18 anos, a gente usar o percentual que a ANS preconiza até 4, mês 4 de 2013, que é de 7,93. Nas outras faixas salariais, nós optamos por pegar percentuais, misturar, miscigenar os percentuais do MT Saúde com os dos planos que a gente achou em outras regiões mais baratos. Mas para essa nova tabela entrar em vigor, o governo afirma que é preciso analisar melhor a proposta. Porque é um plano que modifica totalmente os contratos existentes, transforma a contribuição de percentual sobre salário em faixa etária. Então, é um plano que, já que tem a participação financeira do governo, precisa ter a aprovação do núcleo sistêmico do governo. E é isso que nós estamos buscando obter neste momento. Após se tornar alvo de denúncias, como, por exemplo, desvios de dinheiro, pagamentos por serviços superfaturados e a contratação de empresas para gerenciar a instituição sem licitação, o plano que entrou em crise em 2011, já perdeu aproximadamente 15 mil conveniados e ainda enfrenta uma CPI na Assembleia. Com isso, o MT Saúde vem se recuperando a passos lentos. O relator da comissão afirma que, a partir de agora, é importante encontrar quem se beneficiou de recursos. O que estiver sendo questionado, o que estiver errado, o que estiver comprovadamente errado, nós temos que corrigir, temos que ser transparentes, temos que corrigir, fazer justiça e quem for o responsável vai responder nos rigores da lei. E o outro trabalho da CPI, que eu estou muito debruçado nele também, e que é o meu foco, é que a CPI seja um instrumento de salvação, de fortalecimento do MT Saúde.